Se eu conhecesse a palma da minha mão Só pra te provar, sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar a decisão de começar a digitar Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo Comzeia pra cima, vem! Deixa de caô Agora me diz, como é que você tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra ter molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Oh, deixa de caô Oh, deixa de caô Quem vê história e não vê coração Quem vê feed e não vê sentimento Essa história de voltar por cima, que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho, do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Quem vê história e não vê coração Quem vê feed e não vê sentimento Essa história de voltar por cima, que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Tô com saudade Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho, do seu cafuné Meu arroba Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Como eu queria agora tá Tirando a sua boca Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua boca Só pra constar eu perguntei se era sério Que você queria de fato um término Você bateu o pé no chão Você bateu o pé no chão e me expulsou da sua porta Frades cortantes, feira e disposta E eu calado tava, calado fiquei Nunca fui prioridade Eu cem por cento e você nem metade Porque eu vou te avisar Nunca ia embora Fui o melhor pra mim Não dá mais, tô em outra Não quero mais, meu nome e sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não me liga Se eu não tenho mais espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais Nunca fui prioridade, essa é a verdade Eu 100% e você nem metade Ir embora foi o melhor pra mim Não dá mais, tô em outra Não quero mais, meu nome e sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não me liga Se eu não tenho mais espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais É pra falar de amor Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que elogiar seu corpo inteiro? Pra quê? Pra que querer provar do seu doce beijo? Pra que alimentar esse meu desejo? Pra quê? Pra que mandar lugar com as flores mais bonitas? Se pra você isso são coisas esquisitas? Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir? Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir? Pra que documentar isso é isso que você não quer me ouvir? Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que energizar seu corpo inteiro? Pra que? Pra quê? Querer provar do seu doce bem Pra que alimentar esse meu desejo Pra que? Pra que? Pra que? Pra que voltar Por que com as flores Mais bonitas Se pra vocês São coisas Esquisitas Pra que deixar Meu coração Falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que dizer Te amo em Cada segundo Se o meu amor É o mais sincero Desse mundo Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga Ele ama É o mais Coração Comprar Comprar erros O preço É o mais sincero Comprar erros Comprar erros Comprar Vai ter Vai ter Comprar erros Comprar erros Sozinho Comprar erros Comprar erros Comprar erros Comprar erros Comprar erros Comprar erros Meu sangue Comprar erros Comprar erros Comprar erros Comprar erros Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução Isso a Globo não tá mostrando Gostando foto do drink na mesa Com merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma desuperada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução O áudio que mandou solução Eu guardei esse amor por toda vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte A Mona Lisa Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui Você não passa E o destino foi cruel E fez travassas Conselho lido Não espere alguém por toda vida Não espere alguém por toda vida Eu esperei E saí arranhado, ferido, ferido Eu tão arrependido Eu tão arrependido Eu guardei esse amor por toda vida E ela não liga E ela não liga E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte E eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui Você não passa E você não passa E o destino foi cruel E fez travassas Conselho lido Não espere alguém por toda vida Não espere alguém por toda vida Eu esperei E saí arranhado, ferido E saí arranhado, ferido Conselho lido Não espere alguém por toda vida Não espere alguém por toda vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Conselho lido Não espere alguém por toda vida Não espere alguém por toda vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Conselho lido Não espere alguém por toda vida Não espere alguém por toda vida Eu esperei E saí arranhado, ferido E saí arranhado, ferido Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser A noiva com quem vou casar Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu Já deu pra arrumar o que tava bagunçado Já deu pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser A noiva com quem vou casar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser A noiva com quem vou casar O convite é pra ser A noiva com quem vou casar Quer divulgar sua música? Acesse o link na descrição Sou seu mentiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Eu falo que te amo e que sou fiel Se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revitando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou um câmera em casa e detetive Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera Sou seu mentiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Eu falo que te amo e que sou fiel Se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revitando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa e detetive Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera É relação que não prospera Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia Te encontrei E te beijei por um segundo E de uma hora pra outra você transformou Meu mundo Meu mundo Mas tive que Deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular Prometi te ligar Te encontrar pra gente se amar Mas não deu Você desapareceu Estou com tanta saudade É muita crueldade Eu acabara assim Que destino covarde Deu você de presente Depois Te tomou de mim Oh, Nara Nara, 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 Nara Seu celular soltar fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, 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 Nara Seu celular soltar fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Ou Nara. Oh, Nara, 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 Nara Nara, 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 Nara Nara, 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 Nara Estou com tanta saudade É muita crueldade Eu acabar assim Que destino um covarde Eu vou seguir presente Depois te tomou de mim Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida E dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Oh, Nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida Vem cicatrizar essa ferida Dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Nara Oh, Nara Oh, Nara Oh, Nara Oh, Nara